Chegamos ao penúltimo episódio da segunda temporada dos Titãs, um episódio um pouco mais morno, mas que serve para encaixar para o último episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E ok, esse penúltimo episódio aí na verdade meio que arrumou as peças no tabuleiro para a gente ver o último episódio dessa temporada. Eu senti que esse episódio na verdade acabou focando muito mais naqueles personagens que tinham sido deixados meio de lado nos últimos episódios, como por exemplo o Rapina, a Rose, o Jason. Mostrando menos assim daqueles personagens que já estão meio que encaminhados ali para o que tem que ser no último episódio. Então o foco basicamente vai ser na Rapina, na origem da Rose, como é que ela foi descobrir que é filha do Exterminador e começou a trabalhar para ele. Na Dona e a Columba então tentando salvar o nosso querido Gar e o Superboy. Ao mesmo tempo que mostra lá o Mutano se ferrando ainda com a Cadibus, empresa lazarenta do caceta. Mostrando também a Estelar e a Ravena simplesmente, sei lá, indo para São Francisco porque viu que o Gar desapareceu, né? A Dona mandou uma mensagem falando, ih, fudeu, o Gar sumiu, o Mutano sumiu. Então basicamente o episódio resume as duas falando, é, vamos ter que voltar lá então para São Francisco para ajudar o Gar, né? E por fim nós temos então o nosso querido Dick aí fugindo da polícia, né? Estou um fugitivo basicamente, o Dick Grayson, para finalmente aí chegar ao ponto onde o bicho vai usar o uniforme nas noturnas. É isso, né? E ok, eu achei o episódio assim, para mim não foi um grande episódio assim, mas como eu disse, é algo só para arrumar as coisas, né? Eu achei interessante como eles contaram ali essa origem da Rose, né? Como ela se tornou então essa sécala do Exterminador e fez parte do plano dele. Eu entendi, mas eu achei meio louco assim, é um momento onde ela simplesmente quer abandonar tudo para ir com o pai dela, né? Com o cara que ela mal conhece. Ela tenta aquele primeiro momento, uma aproximação com o cara, ela leva um pé na bunda de certa maneira, né? Vê que o cara é meio escroto e mesmo assim, quando ele aparece lá para tentar pedir ajuda dela, né? Usando ela, né? E eu acho que ela meio que percebeu isso. Ela fala, foda-se tudo, foda-se minha mãe, foda-se o mundo, eu vou ficar com esse cara aqui que é meu pai, mas que eu mal conheço. Tudo bem, não vou discutir muito isso, vamos deixar quieto, né? Mas eu acho que teria sido foda se tivessem mostrado o pai dela arrancando o olho dela, né? Eu fiquei na dúvida só se eventualmente o olho dela não se regeneraria, porque quando ela atira na mão, fica o buraco lá, né? E a pele acaba se reconstruindo, né? Será que o globo ocular não se reconstruiria também? Mas tudo bem, a parte onde a gente vê ela treinando com o pai dela, com o Exterminador, né? Ela usando a roupa mesmo, de devastadora, ficou legal, eu gostei. Talvez o capuz ali não encaixou muito, assim, no que é uma coisa real, digamos. Que funciona mais para os quadrinhos, mas talvez uma interpretação muito ipsilíteres, assim, não fica legal, sabe? Mas eu curti, eu gostei dela usando a roupa, ela treinando lá naquele ambiente bizarro ali. Mas que deu um certo peso para o personagem, deixou ela meio fodona, né? Outro aspecto importante desse episódio, então, foi com o Rapina, né? Ele virando lá um lutador de luta livre, né? Arrebentando uma galera para ganhar uma graninha e se drogando, né? Curtindo uma cocaína, hein, né? Felizão. Eu entendi, basicamente, que eles queriam mostrar para o personagem, né? Na verdade, queriam que o personagem entendesse o quão importante é a atuação dele como o Rapina, né? Defendendo, né? Sendo um titã e ajudando as pessoas. Por isso que tem toda aquela questão envolvendo aquele rapaz que compra o uniforme ali do Rapina e acaba roubando uma loja. Eu só achei esquisito, assim, que tipo, ok, o Rapina, outra pessoa, na verdade, vestindo o Rapina, roubou uma loja. Meio que ele está sendo perseguido pela polícia, né? Já que houve um comitimento de roubo, né? Então, eu achei... Será que vão prender o Rapina depois? Pelo roubo de loja que aconteceu lá da lavanderia? Mas uma coisa que eu achei interessante ali desse arco envolvendo o Rapina, dessa parte do episódio envolvendo o Rapina, é que eles mostraram muito esse lance dos titãs serem conhecidos para o público, né? As pessoas terem admiração pelos titãs, os titãs serem reconhecidos como pessoas que combatem o crime. Ao mesmo tempo, eu percebi que esse lance de identidade secreta nesse universo aí, né? Nessa série, foda-se, né? Porque isso pouco importa. Porque quando o Hank vai pegar lá o uniforme dele, vai lá, opa, eu sou a Rapina, os titãs fazem isso, beleza, não sei o que e tudo mais. Não existe esse lance de identidade secreta, né? O que eu acho estranho, né? Porque, sei lá, o Rapina vira e mexe aparece com o Dick, né? E o Dick é ligado com o Bruce Wayne e, eu não sei, pode dar muita merda tudo isso aí, né? Algumas pessoas podem ligar o Bruce Wayne ao Batman, não sei, né? Sei lá. Mas, ok, vamos fazer vistas grossas em relação a isso, né? E fora, então, aí o arco envolvendo a Rapina, nós temos, então, o arco envolvendo o Dick Grayson descobrindo que o Jericó está vivo, né? Dentro do Slade. Inclusive, o episódio começa assim, né? Mostrando o Jericó tentando batalhar dentro do corpo do Slade, né? A dominação do corpo, né? E eu achei interessante também a conversa ali do filho com o pai, hein? Eu tô achando interessante essa construção do Jericó dentro desta temporada. E vamos ver como é que eles vão fazer com que o Jericó volte à vida, né? Será que o corpo do garoto já meio que não foi, sei lá, não aconteceu toda a putrefação e tudo mais? É uma dúvida, né? Que fica aí. E por fim, comentários aqui. Eu tenho que trazer a questão toda do Dick Grayson, né? O Dick, então, está arrumando para ser o As Noturna. E eu... Ok, não teve tanta coisa sobre ele nesse episódio, né? O foco do episódio não foi o Dick, né? Por mais que o finalzinho ali traga uma coisa no Venti Grayson. Eu achava por um minuto que a gente ia ter o Dick já vestindo manto de As Noturna neste episódio. Até eu tinha visto em algum lugar que não, ele vai se tornar o As Noturna no penúltimo episódio e etc. Mas não foi isso. Mas de qualquer maneira, então, o Dick fugiu, ele vai até a casa do Exterminador, conversa com a mãe do garoto, né? Do garoto não, enfim, esposa do Exterminador, né? E mãe do Jericó. E descobre que ela já sabia que o Jericó está dentro do Slade, né? E deve ter sido muito ruim essa vida de casal dos dois aí, já que o Slade está com o filho lá e não faz nada para resolver esse lance todo. Deve ser uma vida muito ruim dessa mulher, né? Ter que esse maluco aí com o marido. Mas de qualquer maneira, ela falou de Grayson. E você, então, traga meu filho de volta e resolve esta porra, beleza? Resolve esta parada, né? Sendo que, assim, lembrando, né? O Dick Grayson não matou ninguém. As pessoas estão culpando demais o Dick por uma coisa que não foi necessariamente fez, né? Foi o Slade que fez. Mas tudo bem. Vamos relevar também. Sinto que eu estou relevando muitas coisas aqui, né? Mas de qualquer maneira, chegamos meio que no final do episódio com o Dick Grayson então indo atrás do uniforme dele, né? Uma coisa nova para ele vestir, né? E ele vai até um sapateiro. E o sapateiro fala com o Dick, né? Sendo que o nome até é o sapateiro Stu. Fala sobre bolo de fruta com o Dick Grayson. E remete a coisas que ele fez lá, que o Dick Grayson queimou, né? O nosso... O nosso não, né? O uniforme de Robin do Dick Grayson. O que acabou fazendo com que o Stu, né? O sapateiro ficasse chateado com o Dick porque o uniforme de Robin foi feito por esse cara, pelo Stu. E eu achei muito louco, assim, quando os dois, o Dick e o Stu, vão para, sei lá, acho que o porão dessa sapataria. E aí tem lá toda uma, sei lá, uma fábrica, um laboratório, sei lá, que é, acho que financiada pela Wayne Enterprise. Inclusive até o Stu falar, ah, o senhor Wayne falou que você iria vir aqui, Dick. E lá então o Dick acaba tendo acesso ao seu novo uniforme, programado, então projetado, na verdade, por toda a equipe aí secreta, talvez, da Wayne Enterprise. Esse lance tem projetistas fazendo coisas, projetando, sei lá, carro, avião e assim por diante. Ou mesmo utensílios normais do Batman, como o Batarangue, não é uma novidade no universo do morcego. Já teve algumas histórias onde isso era abordado, né? Nós temos aquele famoso episódio do Animated Series chamado O Mecânico, que é o cara que faz toda a construção no Batmóvel. O cara que sempre dá aquela mexida no Batmóvel quando precisa. Um episódio muito bom até. Também tem outros momentos onde o Batman precisou de outras pessoas para fazer, sei lá, o carro ou outra coisa do tipo, né? Então não é uma novidade isso. Agora o lance é que o Batman, ele sempre meio que não revelava a identidade dele, né? Ele não criava, digamos assim, uma empresa para fazer tudo isso, né? Para fazer essas coisas todas envolvendo o Batman, né? Ou os seus pupilos. Só que aqui se abriu muito o leque, né? Geralmente é uma coisa muito contida as pessoas que sabem que o Batman é Bruce Wayne, né? Nós temos o Alfred e a, sei lá, o Dick e o Tim e o Jason e assim por diante. Depois do Batman Begins, da trilogia toda aí do Nolan, o Lucius Fox começou a saber, né? Também, né? Foi o cara que era meio o quê do Batman, né? Tal qual lá no James Bond. Que montava tudo, que dava tudo para o Bruce e o Batman pediu, ó, preciso disso. Aí vai lá o Lucius Fox e fazia para o Batman, né? Tudo bem, acho interessante também ter uma pessoa como aliado também dentro da Wayne Enterprise que tocava o barco ali. Faz sentido até. Foi uma edição interessante da trilogia do Nolan. A edição é o fato do Lucius saber, né? Não que o Lucius foi adicionado pela trilogia do Nolan, antes que alguém venha me corrigir aqui. Mas agora tem várias pessoas programando, fazendo trajes e assim por diante. Eu acho muito esquisito isso. E eu não lembro se isso tem dentro da canon e no Batman. Eu não lembro se alguma vez foi abordada assim, desta maneira, né? A construção dos utensílios, dos trajes e assim por diante da família do morcego. Eu achei meio esquisito isso aí. Mas eu também vou relevar aqui, né? Ok, esse episódio para mim não foi tão legal assim, porque ele deixou muitas coisas em aberto para mim, sabe? Muitas coisas como os titãs lidam com as coisas aqui. Esse lance de identidade secreta. Essa questão toda aí da Wayne Enterprises secreta. Fazer uniformes da família do morcego. A Rose meio que, sei lá, com motivações meio fracas para ser uma pupila do Exterminador. Eu achei que foi meio corrido tudo aqui, na verdade. Eu achei que as explicações meio jogadas, eu diria, né? Não vou relevar mais, foda-se. Eu não curti tanto essas explicações que estão sendo dadas aqui. E acaba não fazendo muito sentido muitas coisas aqui, como esses pontos que eu coloquei tudo aqui, né? Então, ok. Eu acho que esse episódio, assim, ele não é tão legal por servir só para tentar explicar meio que na correria as coisas para a gente ter o final aí da temporada com o As Noturnas salvando a porra toda, né? E parece que algum titã vai morrer também pela prévia que a gente viu aí, né? Então, muito que bem, meus amigos. Um episódio que não me... sei lá. Não foi um pouco abaixo. Não, muito abaixo, assim, os episódios que a gente vê geralmente, né? Eu acho que, como eu disse, meu medo era que as coisas corressem muito para tentar explicar tudo o que eles tinham criado para essa temporada, sabe? E meio que isso aconteceu, né? Com essas explicações meio porcas aí, né? De tanto eu ficar falando que vou relevar, vou relevar, vou relevar, eu falei, não dá mais para relevar esta porra, né? Tem coisas estranhas aqui acontecendo que não estão legais. Mas, ok. Vamos esperar para vir, então, o próximo episódio. Vamos ver, então, o Dick usando o uniforme As Noturnas. Vamos ver como é que ele se nomeia o As Noturnas também. Vamos ver se algum titã vai realmente morrer, né? Porque é o que parece. Eu estou achando que vai ser a Dona Troy. Porque dentro do caixão ali, dentro das prévias que apareceram, parece ter um laço lá. O laço que a Dona sempre usa. Então, eu estou sentindo aí que ela vai, vai, vai vazar da série, né? E parece que, então, nós teremos também cenas pós-créditos no próximo episódio, no último episódio, né? Dando aquela pontinha para a terceira temporada. Que eu acho que eu vou arriscar aqui, hein? Vamos arriscar, pessoal. Vamos arriscar aqui nos comentários também. Quem você acha que vão ser os personagens que vão ser introduzidos na próxima temporada? Porque parece que a cena pós-créditos é isso. Vai mostrar dois titãs sendo introduzidos aqui. Eu vou chutar. Eu vou chutar que vai ser o Kid Flash e o Arsenal. Vou chutar esses dois. Agora, eu gostaria que você chutasse também aqui nos comentários quem você acha que vai ser os personagens que vão ser introduzidos na terceira temporada aí. Mas, então, é isso, meus amigos. Essas são as minhas considerações. Gostaria que você deixasse a sua aqui também, se você achou esse episódio fraquinho, não curtiu tanto, tal qual é a minha pessoa ou curtiu bastante. Então, me traga os seus comentários, também como curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para ser notificado dos nossos vídeos. E aí, eu vou ficando por aqui. E no final do vídeo, nós temos os membros do canal, meus amigos. A galeria que contribui mensalmente para manter este canal de pega. Existe mais a colaboração de vocês, bem como você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino. Você também ajuda pra caramba. Bem como você, amiguinho, que assiste, curte, compartilha todos os vídeos. Vocês todos ajudam pra caramba este canal. Aproveita que você também, amiguinho, dá uma assistida no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho